O mundo vem, tem vício da batida, querendo se envolver Destino diferente, que freio, que dá prazer Eu sei que logo sempre te faz enlouquecer Faço perfeito Vai passar mal, virou sua mente Com meu corpo sensual Minha boca é que a gente vem Não tem paz, tá todo carente Num pedido informal Vai passar mal, vai passar mal Vira sua mente num corpo sensual Minha boca é que a gente vem Não tem paz, tá todo carente Num pedido informal Vai passar mal, virou sua mente O mundo vem, tem vício da batida, querendo se envolver Destino diferente, que freio, que dá prazer Eu sei que logo sempre te faz enlouquecer Faço perfeito Vai passar mal, virou sua mente O mundo vem, tem vício da batida, querendo se envolver Destino diferente, que freio, que dá prazer Eu sei que logo sempre te faz enlouquecer Faço perfeito Vai passar mal, virou sua mente Com meu corpo sensual Minha boca é que a gente vem Não tem paz, tá todo carente Num pedido informal Vai passar mal, vai passar mal Vira sua mente com meu corpo sensual Minha boca é que a gente vem Não tem paz, tá todo carente Num pedido informal Vai passar mal, virou sua mente com meu corpo sensual Vai passar mal, virou sua mente com meu corpo sensual Alô, prefeitão William Vice-prefeita Sabrina Aquele abraço e parabéns pela delíssima administração Tchau, 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 tchau